e boa tarde meu povo tudo bem com vocês hoje a tia Ângela quer mostrar uma coisinha para vocês tá eu acabei de chegar do trabalho agora gente eu vou dar uma lavadinha aqui na minha vasilha e vocês acompanhando a tia Ângela aí tá bom olha que hoje eu tenho uma coisa para mostrar para vocês que eu fiz no meu jardim vocês já sabem né que eu gosto de mostrar tudo que eu faço lá para vocês né Pois é eu andei dando uma podada nas plantas né é tirando aquelas coisas velhas que agora logo vai começar um período de chuva eu não sei se aí aonde vocês moram chove essa época aqui começa aqui no Goiás vai começar a chover mais ou menos no mês de outubro então a gente tem que fazer a poda já agora em agosto né já para elas ir ganhando força para poder a hora que quando começa a chuva elas melhorar então vou mostrar para vocês tudinho para vocês verem o quanto vai ficar bonita as plantas da tia Ângela aqui começar a chover tá eu tirei todas aquelas coisas velhas dela sabe tudo então agora você se corte a Ângela aí que logo em a tia Ângela vai voltar com vocês tá bom eu vou continuar lavando aqui a minha vasilha tá e vocês sigam com a tia Ângela aí que daqui a pouco a tia Ângela volta tá ó um cheirão para todos vocês e a tia Ângela já tá terminando o trabalho aqui já lavou todas as vasilhas e já já eu vou mostrar para vocês tá bom então vamos lá ver as plantinhas da tia Ângela então pessoal deixa eu mostrar para vocês aqui a poda que eu fiz nas minhas samambaias olha só vocês vão achar bem estranho porque ficou bem ralinho né olha aqui olha só essa aqui ó ó tá vendo olha aqui ó olha aqui o quanto de folhas novas que apareceu nessa olha aqui às vezes vocês vão perguntar assim ah mas por que você fez uma poda tão drástica dessa gente pelo menos uma vez ao ano tem que fazer essa poda drástica na samambaia entendeu porque elas precisam de renovo e aí então na entrada das águas não sei como vocês falam aí mas aqui em Goiás a gente fala que é a poda né que vem a chuva dia de setembro agora que são a chuva das flores então nessa época a gente já dá essa poda bem bem drástica mesmo né corta bastante elimina tudo todas aquelas folhas velhas que fica nela tá vendo olha só olha lá ó já tá nascendo tá vendo os brotos não olha só então é necessário gente fazer esse manejo mais rigoroso nela tá vendo agora elas vão novamente ó vai começar aqui ó essa aqui também ficou bem ralinha mas ela vai aí já tá soltando novo bruto ó elas costumam ficar assim meio fraca né então você tem que fazer esse manejo mais drástico um pouquinho né mais rigoroso um pouquinho aí então tirando aí elas renovam de novo aí a pessoa aduba gente aduba novamente elas né e aí elas ganham força novamente solta esses bruto lindas olha que coisa linda gente nossa isso aqui é minha paixão meu deus amo demais minhas plantas mas eu vou mostrar outras ali também que eu fiz peraí olha a cica deixa eu indicar aqui assim acho que dá pra ver olha só tá vendo fiz uma poda bem também bem rigorosa nela olha aí ó agora ela vai vir novo né os brotinho tudo novo também olha só lá ó até essa lambaia que tem lá no pé dela ó eu cortei tá vendo olha aí olha esse aqui ó essa aqui ó essa aqui é a mini costela de adão ó também fiz um corte bem grande nela mas olha só o broto que já saiu aí ó olha só como ela tá linda gente nossa eu amo eu namoro minhas plantas eu chego do trabalho e fico namorando minhas plantas gente olha aqui onde eu coloquei minhas orquídeas novamente do lado de fora eu vivo mudando elas gente de local quando eu vejo que elas entristece eu coloco elas em outro lugar olha é porque elas também precisam pegar um pouquinho de sol da manhã sabe e aqui pega que é solzinho de manhã olha que lindo que ela tá ó olha o cataceto logo vai começar a soltar novos brotos viu gente porque tá chegando o tempo da dele sair da dormência olha aqui ó isso aqui é uma orquídea tá vendo ela tá soltando florzinha já olha aqui ó já soltou outro brotinho aqui ó tá vendo então às vezes é necessário a gente fazer essa poda olha aqui gente aqui também ó eu fiz uma poda bem bem grande olha só aí ficou bem ralinho também ó tirei tudo aquilo aquelas plantas velhas aqueles ramos velho que tava tá vendo deixei só os bonitinhos que agora vão ganhar força ó e vai crescendo como tá bonito esse em pé olha aqui que lindo tá vendo soltou até uma folha nova ali olha aí ó tá vendo tirei tudo agora esse aqui ó tá vendo esse aqui é normal ficar assim mesmo é o tempo agora começa a chover ele se renova também olha que lindo aqui está a gente meu coqueiro olha aí aí eu tirei tudo tirei todas aquelas folhas velhas aqueles ramos velho aquelas coisas que tava atrapalhando elas agora elas vai ganhar força tá vendo e vai crescer novamente ó e esse foi o vídeo da tia angela de hoje tá bom se inscreva no canal de o seu like e até o próximo vídeo um cheirão da tia angela e aí e aí e aí